E aí, pessoal, tudo bem? Tá na hora de música na programação da TV Câmara de São José dos Campos porque tá começando Sobe o Som, o seu programa de videoclipes. No episódio de hoje, vamos ver mais um trabalho da cantora Lud Mazzucati. Ela é que dá um show quando o assunto é a mistura de soul, R&B e reggae. Você vai assistir agora ao videoclipe de Meus Olhos, música que faz parte do álbum de mesmo nome, um trabalho composto de sete canções que marca o retorno da artista à cena autoral. No EP Meus Olhos, nós encontramos o melhor da mistura de influências da música brasileira com a música afro. E na composição, Lud Mazzucati dá protagonismo à voz da consciência com reflexões sobre arte, relações humanas e questões sociais, como a linguagem de livre acesso e conexão mútua. Veja agora o live session de Lud Mazzucati. Meus olhos dizem mais do que eu quero dizer Meu problema sempre foi me convencer Que a verdade crua muitas vezes dói bem mais falar Cedo, tarde vou saber Sem ninguém me explicar Coisas sobre o universo que acontece em meu imaginar Eu vou comigo convivendo Do espaço absorvendo Experiência pra não cometer os mesmos erros E assim me compreendendo E compreendendo o mundo Evitando rasa interessada no profundo Sempre tentando manter o controle da situação Errando, pois só tenho o mesmo controle da minha própria reação Cuidando pra não misturar momentos difíceis com a depressão Cuidando pra discernir felicidade e satisfação Meus olhos dizem mais do que eu quero dizer Eu me preocupando com o que vão pensar Eu reconheço, cansei de tanto me refazer Tô procurando alguma forma de me reencontrar Tô procurando alguma forma de me reencontrar Hoje eu evitei meus pensamentos Estive num momento E aqui nesse momento é onde eu quero estar Dar espaço para sentimentos Que ultimamente eu andei evitando para não chorar Nem tudo que está perto está ao meu alcance E eu demorei demais para limpar com isso Dei tudo que eu podia para ser importante E me vi em segundo plano com meus compromissos Mas compra uma medida comigo Daqui por diante não posso falhar Ideias que agora são planos Vou executando ao invés de falar Promessas de jornal me faço Prefiro acordar e olhar para o dia Como uma nova chance de encontrar a sintonia com Deus Meus olhos dizem mais do que eu quero dizer E eu me preocupando com o que vão pensar Eu reconheço câncer de tanto me refazer Tô procurando alguma forma de me reencontrar 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 Tô procurando alguma forma de me reencontrar